A seleção da Tuga consegue fazer aquelas cartas. O João Felicina pode jogar nesses inimigos. Tira fora! Vai tirar fora! Ele já me matou do coração, meu irmão. Gol novo! Olha lá, ele me matou aqui. Sim, mas olha, ele tem 3-11. Aquele jogador... Aquele é máquina de gol. Ele vai me dar a parada. Isso é tipo o Sergi Roberto. O Sergi Roberto é eminédio. Joga lá... PUL! Opa, tem a brincadeira dele. MOLO! Jesus Cristo, o sindicatório. No meio de disputados, entramos na primeira parte. Depois conseguimos recuperar. Fizemos dois gols. Infelizmente, não se viu o efeito de eles empatarem. Conseguimos ter empate para o adversário. Que não é nada mal. Vamos continuar trabalhando para ver se o próximo jogo conseguimos ganhar. Na primeira parte entramos mal. Não tivemos oportunidade nem de gol. O último adversário chegou lá fez. Saímos a perder. Mas na segunda parte entramos melhor. Fomos atrás do resultado. Estávamos a ganhar. Acabamos sendo empatados. O jogo é mesmo assim. Tentei resultado. Vamos continuar a lutar. Vamos pensar no jogo que vem em frente. Há 8 anos que somos TV Belas. Feita com amor para a sua casa. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.